A estreia do drama The Idol onde Jenny, do Blackpink, causa frenesi com o primeiro episódio. Em 5 de junho, a série original da HBO The Idol estreou na América do Norte. Jenny apareceu por um total de 10 minutos no primeiro episódio. Jenny, que interpretou a amiga próxima e dançarina de Lily Rose Depp no drama, aparece em uma cena de gravação de videoclipe. Com dançarinos, ela mostra uma dança sensual. Na cena em que Lily Rose Depp e Jenny têm uma conversa na sauna, elas chamam a atenção com sua atmosfera única e encantadora. Também há várias cenas classificadas para maiores de 18 anos no primeiro episódio, com participação de Lily Rose Depp e Devec. No Twitter, imagens divulgadas pela HBO e gifs da participação de Jenny ganharam atenção. The Idol retrata a relação complexa entre ídolos pop emergentes e a indústria. Devec coproduziu e estrelou a série. Lily Rose Depp, filha de Johnny Depp, e Troy e Steven também aparecem.